Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PowerFox e mais um vídeo no canal. Já são 2 horas da manhã, eu me organizei aqui nas minhas coisas e eu tava precisando me organizar, né? Perdi um tempinho aí pra organizar a conta, pagamento de boleto, desculpa, pagamento de boleto. Eu tava estudando, consegui manter a minha meta de 6 horas, hoje é o segundo dia. Tá faltando menos de 18 dias, não é isso? Deixa eu olhar aqui no meu contagem regressiva pra saber mais ou menos quanto tempo falta pra prova. E o vídeo de hoje, como eu tô sem tema pra Polícia Civil, eu tô fazendo um tema relacionado às abstenções. Ó, 17 dias pra prova a partir de hoje. As abstenções e nota de corte, tá? Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like, de like, compartilha esse vídeo, toca sementinho, tamo junto. Bora lá, ver rapidinho, que esse vídeo não vai ser muito longo, olha só. Aqui eu peguei alguém aqui, foi... eu não sei da onde é isso aqui, perguntando... Se a abstenção do Pará vai ser alta, e isso não é surpresa pra ninguém. 265 vagas mais alta abstenção. Cenário bom pra quem? Vou fazer a prova. Vai ser... você vai fazer a prova? Sim, não. Ó. Será que é bom? Será que é ruim? Eu não sei particularmente, galera. Então, assim, peguei esse temminho aí, abstenções. Será que vai ter muitas abstenções? A grande questão é que muita coisa coincidiu, né? Então, muitas datas de prova, de TAF, de exame médico, de várias coisas coincidiram, então acabou que prejudicou. Mas só pra quem passa, né? Pra quem não passar, vai ficar, continuar a mesma coisa. Ó, nota de corte do... do concurso passado. Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Eita. Ó, nossa, tá crescendo sozinho aqui. Tá, nota de corte do concurso passado. Ficou em 7,45, investigador 7, que vão 6,70. E o PAP 6,80, né? Hoje nós temos delegado, 260 vagas, escrivão 252, investigador 818, muita gente, né? Não, tá errado isso aqui, cara. Não tá isso aqui, não. Não tá isso aqui, tá? Em 400 e alguma coisa. Era isso, mas não foi. Tá errado esse site. Ai, se eu não puder, é de 2020. É pra estar errado. Mas, enfim, ele trouxe aqui, nota de corte do concurso passado, tá? Aqui é o ranking, né? O ranking de olho na vaga, do concurso do 2016. Então, o primeiro lugar fez 8,8. Ó, português, a pessoa errou. Será que era 10? Eu não sei. Isso aqui é noções de direito administrativo. Penal acertou tudo, ó. Fechou. Fechou o administrativo. Das 5 fez... Das 5 fez 3. Das 2 fez 2. Das 10 fez 6. Fechou o penal. Fechou o processo penal. Legislação fechou. E medicina legal fechou, ó. Viu? Aí ficou com 8,8. Será que é isso mesmo? É, né? Tá aqui. Exatamente. E aqui é uma nota de corte, né? Falando sobre... Nota de corte... Que é o nome dado para a pontuação que separa os candidatos aprovados e nomeados da lista. Como assim? Todas as ditadas, mas terminação no mínimo de pontos candidatos aprovados. Não significa que ele será chamado. Pois depende do número de vagas imediatas e tal. Bom, galera. Esse artigo aqui é muito grande, então não dê como eu ler isso aqui. Bom, esse vídeo é só para realmente animar aí a galera. Para a gente discutir um pouquinho das coisas que nós temos que fazer. E 17 dias para a prova é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer, não. Eu estou fazendo revisão, exercício e treinando as peças. Que eu espero que mantenham a tradição. Não vão fazer igual a Polícia Federal. Que deu um trabalho realmente para descobrir qual é a peça. E eu consegui. Que era o agente infiltrado, né? Mas a minha peça não vai ser corrigida porque... Eu fiz 43 líquidas. Certei 75. Errei 32. Descei 13 em branco. Então, a média foi péssima. Mas é isso aí, cara. Concurso é isso aí. A gente tem que estudar e não parar. Como eu estou fazendo, né? São 2 da manhã. Cara de sono. Quero dormir, mas tem que estudar. Tem jeito. Bom, vou fazer outros videozinhos aí e posto para vocês. Meu nome é Paulo. Canal Põe a Falco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sementinha e tamo junto. É isso aí, galera. Boa prova para a gente. Vamos que embora, né?